e olha aqui de novo junto trazendo mais uma receitinha maravilhosa para vocês e a receitinha de hoje é paleta recheada com ganache de chocolate e o sabor que eu vou fazer de creme creme com ganache de chocolate e você aí que não é inscrito no meu canal se inscreva aqui embaixo tá bom e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos meus vídeos e deixa aí seu joinha se você gostar para me dar aquela forcinha e eu continuar trazendo receitas maravilhosas como essa para vocês tá bom então aqui eu vou passar os ingredientes aqui eu tenho meio litro de leite 500 ml meia caixa de leite condensado meia xícara de açúcar mas se você não 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 fizer muito doce você não coloca descarta o açúcar tá bom e aqui eu tenho uma colher de sobremesa bem cheia de pó para sorvete sabor creme e uma colher de liga neutra rasa agora eu vou colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater por três minutinhos aí aqui no liquidificador vou colocar o leite o leite o leite condensado pronto aí o leite condensado o leite condensado eu vou colocar o açúcar e o açúcar e o pó para sorvete e o açúcar e o açúcar e o pó para sorvete e a liga neutra agora eu vou bater por três minutinhos deixa eu colocar a tampa né vou colocar a tampa né eu vou colocar a tampa né Pronto, já bati, agora eu vou deixar aqui descansando até abaixar toda a espuma. E você vai mexendo com a colher que ele abaixa mais rápido, as espumas só somem mais rápido, ok? Aí aqui já deu uma abaixada na espuma, eu vou tirar aqui os meus acolhentos, né, o sufiador. Aí tem uma marquinha aqui, ó, tem uma marquinha, temos que colocar abaixo da marquinha. Não coloque em cima da marquinha, porque na hora que você vai colocar, aí pode transbordar. Então tem que colocar um centímetro abaixo da marquinha. Vamos pegar aqui e colocar... Se vocês não tiverem essa forminha aqui, aí apertei demais. Se vocês não tiverem essa forminha aqui, vocês podem fazer a mesma coisa com um copo descartável. Coloca, aí depois coloca outro dentro e leva no congelador. Agora eu vou levar no congelador até ele ficar bem durinho. Eu vou levar por uma hora e meia. É só, meus amores, minha paleta já tá durinha. Agora eu vou colocar aqui dentro a água, ó. Vamos colocar a água aqui dentro. Pra soltar. Aí agora eu vou virar. Vou virar aqui e tirar a água. Aí agora virei a água e vamos tirar aqui os coisinhos de dentro. Pra der muito chatinho tirar eles, né. Vamos tirar. Pronto. Ao contrário. Tem que ser rápido, porque a camadinha que fica dentro é muito fininha, né. Então temos que ser rápido. Agora aqui é o meu ganache, ó. Tá aqui dentro dessa bisnaguinha. Aí vamos colocar dentro. Pronto. Aí vamos encher. E levar um pouquinho no frizz pra dar uma pouca aqui endurecida pra colocar o palitinho. Uma paleta dessa, gente, recheada, você pode vender por cinco reais, tá bom? Dependendo da cidade até mais. Você ganha uma boa grana com essas paletinhas. E essa forminha aqui eu comprei por R$19,90 na loja de R$1,99. Agora eu vou voltar pro frizz e quando ele tiver firminho pra colocar o palito, aí eu venho. Olha só, já tá bem firminho. Agora eu vou pegar e colocar o palito. Vamos colocar aqui o palito. Altinha, na altura. E vamos completar aqui a forminha. Pronto. Até na marcação. Porque tem uma marcaçãozinha aqui, ó. Aí vamos até na marcaçãozinha. Pronto. Agora eu vou deixar. Vou levar por frizz e deixar até ficar bem durinho. Bom, meus amores, deixei minhas paletas de um dia pro outro. Agora eu vou colocar de ponta cabeça ali no... Debaixo da torneira e vou desenformar. Pronto. Já coloquei de ponta cabeça ali. Agora eu vou tirar. Desenformar, né? Olha só. Que lindos. Colocar aqui dentro. Essa receitinha a gente rendeu oito paletas. Oito paletinhas rendeu. Fiquei de vasilha porque aquela lá tava de inox, tava descongelando muito rápido. Aí aqui eu já desenformei uma forma, né? E agora vamos terminar de desenformar essa. Puxar. Olha só. Só não deixa muito tempo debaixo da torneira pra não descongelar, viu, gente? Mas se acontecer, olha, você volta pra para o frizz. Tá bom? Então, terminei de desenformar. E vou pegar um pratinho aqui e vou cortar um pra vocês verem como ficou. Olha só, gente, como ficou o ganache. Ele ficou durinho, né? Ele endurece, olha só. Vou cortar mais aqui no meio pra vocês verem. Como que fica. Olha só. Que maravilha. Tá bom? É isso, meus amores. Vou voltar pro frizz. Depois eu vou embalar. E se você gostou aí da minha paleta recheada, deixe seu joinha aí, compartilhe com a família, com os amigos, tá bom? Deixa eu provar aqui. Hum, demais. Um beijo. Tchau, tchau. Não esqueça de dar seus joinha. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Beijo. E até o próximo vídeo. Obrigado.